Adoração, surpresas, principalmente bênçãos. Foi assim o culto de consagração do primeiro CD do cantor Gabriel. Grandes sucessos na voz de Gabriel. O culto foi realizado na Igreja Batista Central da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. A grande noite contou com a presença de amigos, familiares e participações especiais, como a cantora Fernanda Brum e o pastor Emerson Pinheiro, que é produtor musical do disco. O Gabriel é um menino muito querido, muito especial. E desde o momento que eu conheci o Gabriel, eu fiquei impressionado com a desenvoltura dele. Ele não tem medo de microfone, ele não tem vergonha de plateia. Ele pega e ele tem uma... como é que se diz? Parece que ele já é de casa já, onde ele chega, ele contagia. Então, assim, eu fui muito abençoado. Eu fui abençoado por ter trabalhado com o Gabriel. Essa é a noite de festa, então só tenho que agradecer a Deus e celebrar pela vida do Gabriel. Sete anos de idade, mas já com tanto talento assim. Com sete anos já está dessa maneira, imagina com 17, imagina com 27 o que Deus vai fazer. Então a gente está super feliz de ter podido participar desse tempo. Gabriel adorou o Senhor com todos os presentes. Ele relembrou lindas e emocionantes canções que até hoje marcam vidas e histórias. E mesmo quando eu chorar... E mesmo quando eu chorar... As minhas mãos de Deus... As minhas mãos serão... Para arregar a minha fé... E consolar meu coração... Pois o que chora às pés da cruz... Amando em nome de Jesus... Alcançar a vida de Senhor... Que misericórdia abraça... Representando o Grupo MK de Comunicação... A vice-presidente Cristina Xisto subiu ao púlpito e também falou sobre esta noite especial. Este ato de consagração é um ato de entrega. Nós estamos aqui entregando a Deus a vida do Gabriel. Ele recebeu um chamado. Um chamado de Deus. E nós estamos aqui como instrumentos para ajudar que tudo aquilo que Ele está louvando... Que isso possa ser realmente uma bênção em cada lar, em cada lugar que Ele for realmente louvar. Eu agradeço a vocês e agradeço a Deus e eu tenho certeza que Deus vai estar nesse seu novo caminhar, Gabriel. Em seguida, Fernanda Brum e Emerson Pinheiro consagraram o CD Grandes Sucessos na voz de Gabriel. Mas mais uma vez, confirmamos a consagração de Gabriel. Senhor, Ele foi escolhido e separado. Nós cobrimos Ele com o Teu sangue agora como igreja e escondemos Ele nas suas asas. Senhor, Gabriel é aquele que não será tocado pelo mundo, não será seduzido pelas nações, não será seduzido pela mídia secular. Gabriel estará no Seu colo todo o tempo, Senhor, ou no Teu nome. Como profeta dessa geração, cheio do Espírito Santo, com os dons ativados sobre Ele. Nós agora entregamos no Teu altar o resultado do trabalho sério. Oh, Pai, o resultado do estudo dEle, Senhor, da dedicação dEle e de Sua família. Nós consagramos esse CD no Teu altar, mas também reafirmamos a consagração do Gabriel. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, abençoamos também a MK. Amém e amém. Glória a Deus. O pastor Emerson Pinheiro ministrou a palavra e levou uma mensagem de fé e esperança para todos os membros e visitantes. Não brinque com a unção que Deus derramou sobre você. Não brinque com aquilo que Deus confiou a você. Porque, querido, a pior coisa é nós achar que temos quando não temos. Uma noite especial, cheia do poder de Deus. Gabriel estava muito feliz. Esse foi um dos momentos, né, que eu esperava acontecer com o meu querido pastor Emerson Pinheiro, Fernanda Brum. E eu sempre sonhava em cantar com eles, porque eles são meus amigos, ó, do tempo. Eles falaram pra mim que eu ia gravar um do CD e eu acreditei. E, já dizer o meu sonho, eu conseguirei o meu CD.